Chora, bebê! Comigo era só muvuca, com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado, e o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano, e o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente, com esse desgramado? Ele pode te dar tudo, o mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo, andando de golzinho, comer do espetinho Eu tenho meu valor, prefere os mesmos carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Prefere tá comigo, andando de golzinho, comer do espetinho Eu tenho meu valor, prefere os mesmos carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Seu amor Ele pode te dar tudo, o mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo, andando de golzinho Comer do espetinho, eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos, eu não preciso comprar o seu amor Prefere tá comigo, andando de golzinho Comer do espetinho, eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos, eu não preciso comprar o seu amor Seu amor